Música Um tubérculo que alimenta há mais de 8 mil anos e é cultivado assim, na terra, em pequena ou em larga escala. A produção anual brasileira ultrapassa 2 milhões e 500 mil toneladas e a demanda não para de crescer. Assim como as formas de cultivo. Por isso, pesquisadores da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios de Mococa, São Paulo, estão estudando a aeroponia. Nessa estufa destinada à produção de mini tubérculos de batata, existem 4 mil plantas de duas variedades. A asterix, mais rosada, e a ágata, mais amarelinha. Nesse sistema, a planta não fica no solo, não há substrato nem canaleta e as raízes ficam suspensas no ar. A planta é alimentada por gotículas de água carregadas de nutrientes e a batata é colhida assim, como se fosse uma uva no cacho. A aeroponia é uma técnica em que o sistema radicular fica no ar, ele é nutrido com água e nutrientes por uma nebulização, por uma névoa que chega até o sistema radicular. Pelo fato da planta ficar com o sistema radicular exposto, nós temos a vantagem de poder colher essas batatas sementes de uma maneira escalonada. Ou seja, na medida que a planta vai emitindo os tubérculos, as batatinhas, a gente vai colhendo. E com isso a gente pode colher num tamanho que o produtor que vai adquirir essa batata semente desejar. A nebulização é feita em um circuito fechado e a água é tratada com ozônio associado com a luz ultravioleta, que elimina as impurezas, cai na caixa e retorna novamente ao sistema, distribuída por válvulas que regulam a pressão. O gerador é por precaução, caso falte energia elétrica. Aqui no planeta Terra, a aeroponia vai de encontro à economia de água, por uma agricultura mais sustentável, com o uso de menos agrotóxicos. O trabalho desenvolvido aqui na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, em Mococa, no estado de São Paulo, também está sendo estudado pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, para o cultivo na ausência de gravidade ou até mesmo em outros planetas. Pelo fato dessa solução nutritiva ser recirculante, então ela vai e volta no sistema, dá para se adaptar na ausência de gravidade, uma vez que essa névoa, essa água fica flutuando, fica no ar. A principal vantagem, inclusive, é a taxa de multiplicação de tubérculo por planta. Nesse sistema, ela pode chegar até 50 tubérculos por planta. Por enquanto, em Mococa, São Paulo, os pesquisadores estão estudando o espaçamento, a quantidade de nutrientes e os intervalos das nebulizações. Uma coisa é certa, essa estufa, desde que montada em uma região com altitude acima de mil metros, pode produzir por ano até 150 mil mini tubérculos de batata. Há um potencial de produção maior em condições de clima ameno, como Araxá. Usa menos agrotóxicos. Pelo fato desse ambiente ser fechado, com telas anti-afídeo, em um ambiente em que nós não temos aqui praticamente solo, ele é praticamente inerte, nós temos a incidência de pragas e doenças, é bastante limitada. A gente tem pouco desse organismo aqui dentro desse ambiente. O conhecimento é de uso público e o produtor que estiver interessado pode entrar em contato com a apta de Mococa, no estado de São Paulo. É um trabalho pioneiro no Brasil, é a primeira unidade de produção e pesquisa de batata-semente em aeroponia. E vocês são os primeiros a constatar essa tecnologia em loco. Aquele que estiver interessado na tecnologia e quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 19-3656-0200. Ou pelo e-mail polonordestepaulista.com.br Música 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 Música